Música Tava gravando supa de vaga ganhada, parecendo truada, lá no chão só se verá Oi tá, tá com a vaga rosa de morgões, vai subir na sol, sem morar Tá com a vaga rosa de morgões, vai subir na sol, sem morar Meu ladamelo, soco troço devagar, humidez, traga, piso, não vamos lá se quebrar Tudo som é meu compadre de fogueira, não fazemos mais besteira, nem havemos de gravar Oi tá, tá com a vaga rosa de morgões, vai subir na sol, sem morar Tá com a vaga rosa de morgões, vai subir na sol, sem morar Oi tá, tá com a vaga rosa de morgões, vai subir na sol, sem morar Tá com a vaga rosa de morgões, vai subir na sol, sem morar Eu disse, caminhos, tendo pitos na fogueira, arrasto o dedo, nem escofeita, deixo de verra o tirão O batata, o manto, o apegado, o papurado, o tibetinho, o invitado, o módia, a China e o Japão Oi tá, tá com a vaga rosa de morgões, vai subir na sol, sem morar Muita, tá com a vaga rosa de morgões, vai subir na sol, sem morar Música Mulher não leva quando pega a terra de chuva Que nem fole, que cheira, que nem gamba Chega toda a revista, portarinha, do morreiro, do barco E a dona por pintar Ui, faça, com a prata rosa de morlões Mas o que está doce, foi a volta Quarta rosa de morlões Mas o que está doce, foi a volta Música Música Música